Se há 12 anos nos perguntassem como seria o nosso futuro, nunca o imaginaríamos tão fascinante. Ao longo deste tempo, unimos cidades, pessoas, histórias. Trabalhámos a equipa, demos tudo por tudo e superámos inúmeros desafios. Mostrámos ser preserverantes, lutadores e persistentes. Unidos, travámos a maior de todas as batalhas, sem nunca esquecer aqueles que tornaram isso possível, os nossos. Nestes 12 anos, nascemos, crescemos e aprendemos. Começámos devagar, mas tornámos-nos mais fortes, mais presentes e mais determinados. Acreditamos num futuro mais sustentável e, por isso, apostamos na mobilidade do futuro. Ligamos o norte ao Alentejo e percorremos quilómetros de memórias felizes. O que aí vem, será ainda melhor. Q8. A energia que se sente.